Você quer saber como um divórcio pode parecer menos com um filme de terror? Então, continue assistindo esse vídeo e venha aprender sobre o divórcio extrajudicial. Divórcio. Quando eu falo essa palavra, automaticamente vem cenas de briga na sua cabeça, não é? É verdade. Mas não precisa ser assim. Por isso, hoje vamos te contar uma história que se chama Como Fazer um Divórcio Rápido Sem Conflitos. O Divórcio Extrajudicial. Mas antes de continuar essa história, eu quero saber que história é essa de que você ainda não se inscreveu no nosso canal. Assim você me magoa, de verdade. Tá bom, vamos evitar os conflitos. Então, já se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho da notificação pra saber quando a gente postar um vídeo novo. Antes de começar a falar sobre o divórcio extrajudicial em si, gostaria apenas de dizer que, apesar do tom de humor desse vídeo, nós, da CHC Advocacia, sabemos que se trata de um momento muito difícil para o ex-casal e para as outras pessoas envolvidas na história. Por isso, o nosso objetivo é justamente mostrar qual é a solução para tornar esse momento menos pior. E vamos para o primeiro capítulo da nossa história. O fato é que todos os casais estão suscetíveis ao divórcio. Basta pensar que o senhor e a senhora Smith Se separaram. A Joelma e o Chimbinha Se divorciaram. Ah, eu jamais superei isso. E se você chegou em uma situação com seu parceiro ou parceira em que a única solução é o divórcio, o melhor a fazer é procurar maneiras de tornar essa separação menos complicada e dolorosa. E é aí que entra o divórcio extrajudicial. Nessa modalidade de divórcio, não há envolvimento do poder judiciário. Ela se realiza num cartório perante um tabeleão, sendo que o ex-casal pode, inclusive, escolher em qual cartório esse divórcio acontecerá. Então, não ocorre um processo judicial. O divórcio se concretiza pela labratura da escritura pública, a qual terá efeitos imediatos e será verbada a certidão de casamento do casal. Essa modalidade foi instituída em 2007 e é regulamentada pela Lei 11.441 de 2007 e pela Resolução nº 35 de 2007 do Conselho Nacional de Justiça. Ok, mas qual é a diferença para o divórcio na justiça? Calma, esse é o próximo capítulo. A diferença entre o divórcio extrajudicial e o divórcio litigioso é que, para o primeiro se concretizar, deve haver um consenso entre as partes. Isso, por si só, já o torna mais fácil, rápido e evita conflitos. Por outro lado, no divórcio litigioso não há acordo entre as partes, de modo que essas diferenças precisam ser resolvidas pelo poder judiciário. E por precisar envolver o poder judiciário, o divórcio litigioso se torna mais demorado e mais caro que o divórcio extrajudicial. Agora, o capítulo 3 é sobre os requisitos necessários para o divórcio extrajudicial acontecer. O primeiro requisito é o consenso entre as partes. Isso mesmo. Se as partes não querem o envolvimento do judiciário, elas precisam estar de acordo com os termos do divórcio. Seja em relação aos nomes, pensões ou partilhas de bens, precisa ter consenso. O segundo requisito é a presença de um advogado. A lei determinou que o divórcio extrajudicial só pode acontecer com a presença e o auxílio de um advogado ou defensor público. O advogado será responsável, por exemplo, por auxiliar na separação de documentos e procedimentos, aconselhar as partes em possíveis impasses, dar assistência sobre as demais normas envolvidas e precisa estar presente no momento da labratura da escritura pública. Ah, e não se esqueça de escolher um profissional competente e de sua confiança. Por fim, o terceiro requisito é não envolver filhos menores ou incapazes e ainda gravidez. Aqui, precisamos ter atenção. Não é que casais que tenham filhos menores ou incapazes ou que haja gravidez em uma das partes não podem realizar divórcio extrajudicial. Eles podem. Porém, as questões referentes aos filhos deverão ser resolvidas no poder judiciário, justamente por eles serem partes vulneráveis na situação. Então, o ex-casal deverá comprovar que ajuizou uma ação judicial para resolver as questões envolvendo guarda, pensão, visitas e outras. Uma observação importante é que os filhos menores ou incapazes devem ser dos dois cônjuges. Inclusive, a gravidez deve ser conhecida por ambos. Eu ainda não te convenci dos motivos para optar pelo divórcio extrajudicial? Bom, agora eu vou te convencer. Vamos lá para o capítulo Vantagens do Divórcio Extrajudicial. Logo de início, a primeira vantagem é evitar conflitos. Se o divórcio for cheio de brigas, estresse, danos emocionais e raiva, qual é a chance de um final feliz acontecer? Quanto mais conflitos, maior a chance dos momentos de felicidade serem apagados e, assim, sobrar apenas os momentos ruins à lembrança. Por isso, o fato do divórcio extrajudicial visar a evitar conflitos e estresses é uma super vantagem e ajuda as partes a virarem a página sem esquecer dos momentos bons que já viveram. Outra vantagem é a financeira. Sim, o divórcio extrajudicial é bem mais barato que o divórcio judicial. Basicamente, os custos que envolvem divórcio extrajudicial são honorários do advogado contratado, taxas do tabelinato de notas em que o divórcio ocorrerá e, se houver partilha de bens, haverá gastos com incidência tributária, com o imposto de transmissão causa mortes e doação, imposto de transmissão de bens imóveis e imposto de renda. Esses valores podem variar de acordo com o local em que será realizado o divórcio, o quanto o advogado cobra e com o valor dos impostos também. Mas, assim, ele é bem menos custoso que o judicial. E aí, quanto será que o Alexandre Pato e a Stephanie Brito teriam economizado? Além disso, o divórcio extrajudicial é bem mais rápido que o judicial. Antes de 2007, era preciso esperar dois anos da separação de corpos até conseguir a conversão em divórcio. Ainda bem que isso mudou. Agora, você não precisa esperar dois anos, nem o andamento de um processo na justiça, nem prazos, ou seja, é muito mais rápido que o processo judicial. Mas quanto tempo demora? A parte burocrática do divórcio vai depender do cartório, mas é em média de 10 dias. Contando com a procura de um advogado, com a separação dos documentos, com a escolha do cartório, com o agendamento, com a lavratura da escritura pública, nós vamos dizer que isso tudo vai durar, em média, um mês. Aqui entre nós, se o Zezé e a Zilu tivessem optado por essa modalidade de divórcio, provavelmente a história toda já estaria resolvida. Escolhas, meus amigos. Já caminhando pro final da história, os documentos necessários para o divórcio extrajudicial são documentos originais das partes, certidão de casamento original, cópias dos documentos dos filhos, quando houver, escritura pública de pacto antinupcial original, se houver, cópia da UAB do advogado. E se os filhos forem menores de idade ou incapazes? O comprovante do ajuizamento da ação judicial, conforme a gente explicou antes. Se envolver a partilha de bens, também devem ser apresentados. A certidão de propriedade dos bens ou outros meios de comprovar titularidade. Certidão negativa de débitos e impostos municipais ou federais em caso de bens imóveis. Certidão atualizada da matrícula dos imóveis. Certidão de dados cadastrais dos imóveis. Só não esquece que todos esses documentos devem ser atualizados e verdadeiros. E agora, para o final feliz da nossa história, o que precisa estar na escritura pública? Bom, na escritura pública precisa constar a descrição de como será feita a partilha de bens, se envolver pagamento de pensão, como ele será feito, Será realizada a alteração de nome dos cônjuges, a ciência das consequências legais do divórcio e as demais coisas acordadas pelas partes. Depois de pronta, a escritura pública é hábil para registro civil, imobiliário e transferências de bens e direitos, bem como para a resolução de tudo o que ficar nela acordado. Isso tudo conforme a resolução número 35 de 2007 do CNJ. Basta você apresentar a escritura no cartório de registro de imóveis ou no DETRAN, por exemplo. Nossa história chegou ao final. E final feliz não é o casal terminando junto novamente. Final feliz é o que for melhor para ambas as partes, mesmo que isso não signifique ficar junto ou reatar o casamento. Espero que eu tenha conseguido te mostrar que um divórcio litigioso, cheio de conflitos e mágoas, não é a melhor opção. Para conseguir mudar a página rapidamente, sem gastar muito evitando maiores aborrecimentos, escolha o divórcio extrajudicial. E não se esqueça de procurar um advogado ou advogada experiente, de confiança e que tenha sensibilidade suficiente para te ajudar nesse período. E em relação àquela nossa questão do começo do vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com todo mundo. Assim você contribuirá para que mais pessoas tenham acesso ao direito descomplicado. E se quiser ter acesso a vários conteúdos e se manter sempre atualizado, se inscreva no nosso canal, visite o site chcadvocacia.dv.br, nos siga nas nossas redes sociais e entre também no nosso canal no Telegram. Até breve! Vai, sai agora. É isso mesmo? Pfff!